Na última parte a gente se defendeu aqui dos elfos né, deixamos esse exército aqui de guarda para caso eles venham de novo. Deixar essa Vanessa aqui cuidando, caso eles venham de graça de novo. E falta 700 cavalheiros né, para arredondar aqui para 1300, para a gente pegar a batalha final, se tiver funcionando para facção de mod, vamos ver. Aí aqui, aqui não vai dar para alcançar ainda né, mas a gente pode vir até a metade, acampar, aí eu vou devastar aquele lugar ali para te ganhar mais cavalheiros. Você vê que dá para ocupar porque é montanha né, acho que vai ser tranquilo. Tá com o Kruger, queria tanto fazer amizade com o Kruger. Nossa nossa força está 2 ali. É aqui a gente vai esperar aí para ganhar a rebelião né, farma rebelião para ganhar mais XP. Sim. Acho que a gente meteu no mapa e ia colocar para você, Sérgio, não me lembro. Ah é, aqui a gente está esperando terminar de construir as paradas para pegar os cavaleiros anti-infantaria lá do Grau, dos Guardiões do Grau, que é mais top. É exatamente, o plano é ocupar as montanhas e devastar o resto, exato. Menos esses aqui que está com o Kruger porque eu não tenho intenção de brigar com ele. Eu adoraria entrar em guerra com os inimigos dele para talvez ele gostar de mim né, velho. Eu já estou em guerra com a tribo do Nergo, mas não está sendo o suficiente para fazer amizade, velho. Por causa da grande potência. É bem triste. Vou dar um presentinho para ele, para tentar melhorar as relações aí, velho. Nem que seja um pouquinho. Ah, estou em guerra com a tribo do Nergo pra caralho. Só por causa desse grande potência, mano. Estou considerando tirar isso. Que isso aí, tipo, eu entendo que é para aumentar o desafio, tá ligado? Mas com as trapaças ativas já tem desafio dos exércitos, velho. Tem facção tipo... Ah, isso vai declarar... Aí. Qual que é o sentido do homem lagarto declarar a guerra na Bretônia tendo mortos vivos e caos do lado dele, velho? Quebra uma imersão na campanha essa porra, velho. O cara te odiar por aversão à sua cultura? Beleza, mas grande potência, velho. Aí é foda, velho. Agora ferrou para brigar com essa galera aqui. Tomara que a gente ganhe cavalo e eles vão lutar contra os homens lagartos, né? Porque... Vou brigar mais com ele que com os orcs. Os orcs estão ocupados com os anões lá. Ou com o que sobrou deles. A Bretônia está brigando com os skays aqui, hein? Está cheio de ruína ali. Se o Belegar está vivo, eu acho que ele foi confederado, mano. Autoritário, eu sou a lei. Botina vai passar em uma região com a ordem pública baixa. Cavaleiros mais 10, ordem pública mais 5. Diplomacia exterior. Aí, agora a gente vai ganhar relação com os elfos nobres e o homem lagarto. Quem sabe pare aí a guerra. O rei sabe que Bretônia precisa de ajuda para expurcar a maré imunda. Diplomatas e representantes são necessários para negociação de alianças. Cavaleiro verde vazou. Protector das relações. 4, Bretônia! Eu vou, Fever! Lâminas dos ingrimistas. Esparam enfeitiçados de lâminas, uma comprida de outra curta. Confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Ataque corpo a corpo e defesa mais 6. Tá, seu exército teve só calangos. Tem um dinossaurinho aqui. Salamandriusons. Sua fé é minha armadura. Salamandriusons. Mas eu preciso repor o exército um pouco. Enfeitiçados. Cara, já que a gente está em guerra dos homens lagarto, a vez de ocupar essa região aqui de cima, eu acho que eu vou devastar. E o Hagen de Zor Elk, acho que a gente pode vir até aqui. Não sei onde está o exército dessa galera aqui. Muito bem. Não vou colonizar aqui porque o bagulho vai estar doido. Mas tem um exército de 17 aqui e tem esse de 20. Então se eu tivesse colonizado aqui o bagulho perdido, eu ia estar com o exército pela metade. Aí não compensa. Bom, ataques a galera aqui. Eles são aliados dos Trolls. Para o leão! O confederar é ganhar, mas eu não quero confederar com a galera lá em cima porque eu vou entrar em mais um monte de guerra que eu não quero. Para as mulheres! É isso! Aí, Enrela Massive, conclui o voto. Seria de Nauda também. Seria de Nauda já está com todos agora, né? Sucesso! Pode colocar... Imortalidade. Bem-vindo de volta, Cameron. Pode colocar a investida para o Enrela Massive. Os votos aqui já estão todos feitos também, né? O seu falta o que, meu querido? Subir de level cinco vezes. Se faltar um level. Pode colocar aqui para a Maga. Pesquisa. Vamos de... Relação com a África da Floresta? Acho que esse não vai ajudar muito agora. Tem guerra contra os Homens Lagartas aqui. Bônus! Guerreiros do Caos, Homensfera, Skaven, Cosvampiros. Essa galera que é inimigo da Bretonha. Homens Lagartas não é, meu. Os caras querem brigar comigo por quê, meu? Ai ai, sei lá, bicho. Bom, vamos pesquisar essa aqui da cavalaria. Vai demorar pra caramba, mas compensa. Primeiro esse aqui, que dá a investida. É uma tecnologia quase obrigatória para você pegar jogando com a Bretonha. Você sabe quem eu sou? Espero que ele não venha com dois exércitos aqui, né? Mas daqui a pouco a gente tá chegando com dois. Aqui nos Dom Pedro I vão continuar montando o exército dele. Você pode colocar agora quatro desse aqui antigrande. Cavaleiro do Grau custa mil pra você? Tá, pra ele lá. Qual que é o seu voto? Subir de level cinco vezes? O segundo voto aqui, ele dá a manutenção reduzida pra Cavaleiro de Pegasus. Então, já que vai reduzir a manutenção do Cavaleiro de Pegasus, eu vou pegar quatro Cavaleiros de Pegasus. Estou torcendo pra que reduz aí, né? Minha força e a sabedoria são suas. Quatro, beleza. Tentar fazer paz com os elfos aqui assim que possível, né? Por enquanto ele não vai querer, mas a relação tá melhorando. Então, sucesso. Ó, menos sessenta só de grande potência com eles, né? Ah, eu tô preocupado com o Jinjin sim, bicho. Um Cavaleiro do Grau custa num K pro cara ali, tem que ficar preocupado. Enfim, Cavaleiro Verde, posso chamar daqui cinco turnos. Tá, depois desse exército original daqui, a gente vai voltar a defender. Opa! Alguém colonizou a Grumigdal, as presas vermelhas do Gorfeng. Tem que ficar de olho aqui. Então, vou trazer ele pra baixo, devastar aqui. E é isso aí, que o Gorfeng deve estar ali com exércitos, talvez mais de um. Vamos ver. Acho que é isso. O vassalo do Noctilus foi destruído. O holandês voador lá. Ele veio aqui do exército e o outro tá em marcha. Sucesso. O bom da gente deixar a região devastada ali dos Orcs, na nossa fronteira, é que a gente sabe que eles estão se aproximando quando eles colonizam. Aí você vê que eles estão perto. Então é uma estratégia muito Stalks, velho. Ah lá. Como assim você está saqueando zero? Minha província dá 600 de dinheiro, velho. Domingo subiu de level, pode colocar... Ahn... Treinamento. Hagen de Zorelx. Vamos subindo aqui. Tem que tomar um turno de atrição aí, pra pegar a cidade. Tá. A guarnição daqui... Ela é consideravelmente boa. Não está de vida cheia, por causa que a região aqui é desagradável, mas... Acho que dá pra brigar com essa galera, velho. Vamos ver. Deixa eu ver o que eles têm de forte. Só tem Calangro no primeiro exército. Aí tem o Salamandrilson, Bastiodonte... Ahn... Montadores de Gélido de Crista Vermelha... Aqui temos Laminadonte, Salamandrancian... Stagodonte antigo, o cara quase sem vida, dá pra brigar. Dá. Tranquilo. Sem problema. Vou deixar a máquina controlar a guarnição, como sempre. Pra fingir que a gente tem um aliado jogando. E... Bora. Desreforçam pra aparecer atrás da gente. Ok... Há uma coisa que eles mudaram também na DLC, eu vou falar aqui agora, porque... Eu não posso mostrar a DLC, porque eu não tenho ela ainda, mas... Essa parte das kills aqui, gente, esses eliminados... Quando o nosso inimigo mata, alguém só faz a contagem aqui. Ah, matou um. Agora, quando você botar o mouse em cima, ele vai mostrar quantos o cara matou... Quanto de dano que ele causou... E qual que é o valor do dano que ele causou. Então se ele estiver brigando, por exemplo, com o Calango, que é a unidade mais fraca aqui do... Dos Homens Lagarto... O valor do dano que ele causou vai ser baixo, porque o Calango é uma unidade fraca. Mas se ele estiver brigando com uma guarda do templo... E você estiver arregaçando ela... O valor do dano vai ser muito maior, porque você está brigando com uma unidade de qualidade maior. E aí você consegue comparar qual unidade que está valendo mais a pena de você deixar no seu exército. Para ver o dano que ela está dando. Achei sensacional, velho. Um negócio tão simples e... Pô, show de bola, velho. Ah, achei muito da hora, velho. Sim? 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 Será que Sr. Paulo Kogos sobreviverá a esta batalha? Descubra no próximo episódio de Dragon Ball Z. Vão só chegar perto. Um pouquinho. Eles tem uns voadores, né, velho. Eu podia ir lá pegar os voadores. Do Paulo Kogos. Paulo Kogos morre. Versão Brasileira. Herbert Richards. Pela vez ele está com pegos bonitão, ó. Armadura preta e dourada aí, velho. Ficou show. Amarela, né? Dourada. Vão as flores de pás. Vão as flores de pássaros! As flores de pássaros! Vão as flores de pássaros! Paulo Kogos adquire o poder de soltar bolas de fogo. Uma bruxaria que ele mesmo deveria condenar. Vão as flores de pássaros! Vão as flores de pássaros! Vão as flores de pássaros! Ainda a senhora! Acha-la! A rápida, rapaz! Próximo, rapaz! A rápida! A rápida! A rápida! A rápida! A rápida! A rápida! Ativar no ar! Cuidado! A viagem! A nós estamos atindo! Olhe para o grail! A rápida! Comenta-o! Comenta-o! Imediatamente! O que tem que ser? A rápida! Os perfis estão chegando. Confio demais! Rápido! Próximo! Rápido! Rápido! Valdrite! Passe-lhe! Passe-lhe! Rápido! Rápido! Passe-lhe! Ele tem um poder! Talabu-lhe! Questa-lhe! Espera-lhe! Próximo! 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 Passe-lhe! Passe-lhe! Sim, meu senhor! Glória se espera! Passe-lhe! Próximo! 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 O meu cara que não sai do frenesia para atirar ele, ai ta foda. Você... Olha a bandeirinha de correr aqui, bicho. Deixa eu correr porque você está em grupo? Não, ué. Não entendi. Vamos olhar para outra linha de frente ali. Porque a situação está mais tensa. Meus arqueiros. Vamos virar para cá. A situação ali está mais tensa e dramática. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Vamos perseguir essa galera aqui. Você pode me ajudar aqui. Você pode me ajudar aqui. Ah, aqui tem aglomeração. Não dá para evitar. Desculpa. 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 Nós servimos a nossa necessidade. Eu quero. Está tudo. Eu queria tirar esse cavaleiro daqui, mas ele é muito teimoso. Mande a sua infantaria para o outro lado, meu caro aliado. É lá que precisamos de você. 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 Chegou aí o reforço de liderança. Estermine esta besta com a sua bola de fogo poderosa, Paulo Kogos. Estamos prontos. Estamos prontos. Estamos prontos. Estareia a sua grana! Estareia a sua esforça! Estar movendo uma base! Que mundo! Nudes das Calefas! Estareia a minha! Agrega ela! Estareia a sua exclusão! Estareia! Estareia a sua imunidade! Estareia a minha história! Estareia a sua cabra! Estareia a sua boa! Estareia em uma base! Reforça os cavaleiros que estão se aproximando Não sei se colocou o Mata Salamanca em cima, mas vou esperar que sim, com a ajuda dos cavaleiros do Renner Acabou! Olha uma magia de vento aqui, a gente tem que falar com essa galera mais rápido Muito bom, time! É só perseguir o máximo possível Está aqui, você quer ver? Vamos ver Essa zona aqui, desse lado ou a do outro? Vou mostrar a dos dois, né? Essa aqui é a parte do reforço que veio, a maior parte que veio pela esquerda E essa aqui, o gargalo Aqui foi mais treta, velho Ainda bem que a maior parte do exército era calando, né, velho Esse exército aqui não é um dos meus melhores O que já foi, vem pra cá O que já está perseguindo É, o Kogos está mostrando seu poder, velho O Kogos está mostrando seu poder Você desestimou meu poder Ainda bem que os caras Todos esses heróis de um dos seus Os heróis de um dos seus Apeca-os 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 Pode me ajudar a perseguir também Ok, dá uma acelerada aqui agora que já está meio encaminhado às perseguições. Não pare de perseguir, rapaz, porque você parou. Se é louco que serve camponeses, não dá não, mano. Quer dizer, esconderijo da infantaria, teoricamente, são camponeses, né? Estamos a 0 dias sem a cavalaria parar de perseguir, nosso recorde é de 0 dias. Ah, ele tinha Sotex Chosen, infantaria de cristã vermelha, level alta isso aqui, de calango. Análise. A cavalaria parou de perseguir de novo. Estou lá tentando machucar o sacerdote Islã deles, porque para invocar outros eles vão ter que fazer o ritual, né? Não matou, eu acho. Acho que ele fugiu, está muito perto da linha. Aí está suave. Esse aqui só tem 4, já foi. Tem um grupo ali de Bastiodonte Selvagem, velho. Tá, tenta terminar de matar esse Sotex Chosen aqui. Bastiodonte Selvagem seria bom eliminar deles, velho. O Sotex Chosen eu nem vi, mano. Para falar a real. Sim, vi que eles eram camponeses, podemos dizer que sim, de fato. Cadê o Sotex Chosen? Não caiu aqui, né? Porque meu jogo não apaga os corpos, eu coloco para ele não apagar. Piora a performance, mas eu não ligo, gosto de ver o pós-batalha. Uma investida, Paulo Kogos, porque você não deu uma investida nele? Tlau! Uh, quase. Tá top. Pode executar eles aqui. A parte boa é que o único acesso de ataque que eles têm para me atacar é a passagem dessa montanha aqui, velho. Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração, que tem o seu destino atrelado ao dela. Nice. Bem-cudadão, obtida para o Paulo Kogos. Bênção da dama está sobre você, Paulo. Exatamente, benção da dama está sobre você, Paulo. Vamos continuar melhorando aí a parada. Ragen de Zorelx. Eu vou colocar um carinha aqui só para colonizar o plano perdido para mim, velho. Pode ser um... Arrepance? Arrepance não. O que é Tancredo? O que é Tancredo? Tancredo estiloso. Já tem acesso ao Pegaso. Tem esse negócio aqui que eu não sei o que é. Abençoado pela dama e pessoa água nesse frasco. Dermaticamente aumenta a força de qualquer cavaleiro que bebe. Ok. Escuro do Grau. Escuro do Grau é uma herança antiga presenteada a Tancredo por seus poderes renomados contra os mortos-vivos. Ela brilha com uma luz pura para que os mortos-vivos não consigam olhar para ela. Nice. Aí Virtude da Empatia. Virtude da Pureza vai dar Imaculada mais 2 e Recense Global mais 10%. Nós devemos ser puros e eu não falo meramente de pureza dos sentidos. Nós devemos observar a grande pureza do nosso desejo e nossas intenções em todas as nossas ações. Ok. Victor of La Maizontal. Tancredo 2, como seu pai Tancredo I, foi um renomado inimigo dos Leech Masters e dos mortos-vivos. Liderando exércitos na batalha de La Maizontal. Ele esmagou Henry Kemmler e seu exército e empurrou o Necromancer de volta sem esconderijo. Bravo. Protetor de Quenelas. Espera aí que eu acho que vou espirrar. Ah. Protetor de Quenelas. O inimigo está no coração de nossas terras, como um câncer. Nós não devemos deixar ele crescer. E as Dama, se tiver que voltar... Espera aí. E se a Dama nos permitir, iremos cortá-lo de uma vez por todas. Liderando-se mais 8 territórios próprios de aliados. Defesa corpo-a-corpo mais 5 territórios aliados. Munição mais 10%. Aconte de movimento mais 10%. Dimensão da hora de liderança mais 25% ao defender. Conde de Cuileux. Uma grande área a sudoeste de Quenelas e conhecida como... As Graves e Cemitério. Cemitério de Quenelas e não foi colonizado, não tem fazendas, algo assim. Histórias dizem que ninguém... Espera aí. Histórias dizem que qualquer um que tenta plantar naquela região é morto por fantasmas dos Cavaleiros de Cuileux, que acreditam que apenas um orc pode perturbá-lo de seu descanso. Caraca, como assim, velho? Cavaleiros mais 5 para cada vitória contra Pele Verdes. Renda gerada por fazendas e hospitais, menos 2%. Forçar mais 10% a lutar contra orcs. E resistência global, mais 10%. Para finalizar... Duque de Quenelas. Ao contrário de qualquer terra do Duque infestada pelos Pele Verdes, o povo de Quenelas sempre teve ódio por esses saqueadores e bárbaros que aparecem nas sombras de todos aqueles que vivem na Bretônia. Força da arma, mais 5% a lutar contra Pele Verdes para o exército. Liderança mais 6 contra exércitos saqueadores. Munição mais 10% a lutar contra Pele Verdes. Renda decorrente de pilhagem e expoelação de povoados, menos 20% para os exércitos dos inimigos locais. Força de projeto mais 5% a lutar contra Pele Verdes. Top. Perfeito pra caça-orca esse carinha aqui. Haja coisa pra ler, mas acho que basicamente o que tinha pra ler desse carinha é isso. É, não sobrou muito do seu exército que é top, o Wu estava em marcha e desapareceu de vez, mas perdi um cavaleiro ainda. De que jeito? Essa ia precisar ficar um tempo de boassa aí. Eu vou terminar de pesquisar a parada do... Ah, é esse aqui. Ah, mas ela é reputamento local, o global continua igual. Achei que ia dizer o global também. Precisa de um aumento? Por que, velho? É, aqui tá demorando um turno. Arqueiros... Defendeu tudo? Pois é, mano, mas ele... Teve a ajuda da guarnição, né? Mas ele tá ganhando as paradas dele, velho. O voto dele, inclusive, vem se é uma batalha de cerco no deserto ou na selva. Dolinho Guaraná 3, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Poderia colocar mais um com o Cavaleiro do Reino pra ele, velho, antigrande. Acho que... Ajuda. Fica 3-3. Minha força e a sabedoria são seus. Três turnos aqui nessa bagaça, pra gente terminar. Um dia cura tal que falta. Ilha do Feiticeiro. O marco aqui é horrível, não vamos gastar com isso. Vou colocar a forja assim que possível. Aqui também tem que colocar a forja, pra aumentar nossas armaduras. É aí que a Baritona brilha. O Serginaldo pode se aproximar aqui dos caras. Acho que esse não era o único exército que eles tinham aqui, velho. Tá, pode passar o turno. Aí a gente pega um monte de aracnos aqui depois e... Depois só pra um acesso de granito, porque... Se bem que vai ser mais uma defesa em cara que o Rude, mas a gente pode montar uma defesa aqui também e... Ficar lá até que esteja concluída. Opa! Ah não, velho. A Masha e o Urso aqui chegou, velho. Olha lá, a Masha quebra-braço, velho. A versão Orc da Masha e o Urso. Tá saqueando essas telas, a gente vai pegar eles, velho. Com certeza vamos. Tá saqueando essas telas, a gente vai pegar eles, velho. Tá, ataca aqui um monte de aracnos. Para a vitória! Lâmina dentada. A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armadoras mais poderosas a repelirão com facilidade. Que legal! Pode me tirar esse aqui, esse aqui tira. Guarnição é bom. Minha reputação precede-me. Ataca! Ataca! Minha reputação precede-me. Não vou lutar com ninguém, senão vou matar ali o Tancredo de graça. Tá, tá vindo três exércitos dos Orcs agora aí na fúria, velho. Esse último slot... Acho que a gente pode achar que seja meio tomado aqui por enquanto. Seja pra onde ele tentar, eu acho que a gente alcança. Lorde! Quatar, você ainda não tinha muralha. Mas tá do outro lado, então acho que tá safe. Pode colocar isso aqui pra aumentar a renda. E todo o dinheiro que eu tinha eu já gastei. Dois turnos, é... Fora o tempo que eu vou parar pra recrutar aqui, mas não dá ali. É necessário. Próximo já dá pra liberar os Pegasus, né? Pra recrutar. Sucesso, pode tirar esse daqui. Você sabe quem eu sou? A situação é tensa e dramática, meus amigos. Os Elves aqui do outro lado aquietaram, só porque a gente bateu neles uma vez. Guardião! A glória da senhora está em você. Cadê o Dom Pedro II? Ele é melhor que o pai dele do Dom Pedro I? Posso fazer também, mas no caso... Se o Dom Pedro I está aqui, o Dom Pedro II seria uma criança. Marshal! Obrigado pelo follow, seu bem-vindo. Tá, vamos passar o turno aqui. E ver qual é a dos Orcs aí agora. Ainda bem que Iveres não quis trazer nenhum exército aqui, porque eu realmente não quero brigar com eles. Essas guerras aleatórias que a máquina decide declarar. O Gríngor desistiu. Ele chegou ali, Dom Pedro I? Não, obrigado, não quero. Pedrinho, mãos de martelo? Não. Recuso. Voltei. Só espero o Dom Pedro I morrer e coloco o filho dele para comandar. Se é que ele vai morrer, né, velho? Vamos ver. Olha o cara indo para Coatar na maldade. Ele está indo para Coatar na maldade, tenho certeza, velho. Ou ele está indo colonizar aquela região ali em cima. Olha o Gorbage aí. Um exército interessante que você tem aí, Gorbage. O Gorbage é um dos Orcs responsáveis, acho que é o único Orc, na verdade, para fazer um Mega Wag que atacou Averland. Que é aquela batalha que vocês veem, acho que, no Treino do Império, que Averland e o Calfrans lutam lá no penhasco do Fogo do Dragão. Se eu não estou enganado, eu acho que é isso. Vamos pegar os Péguasos. Tá, temos nossos Pegasus. A Cavaleira do Grau. Ou esse daqui. Eu já tenho bastante Antigrande de infantaria, né, velho? Eu precisaria, tipo, de dois desses Arqueiro eu já tô pegando E o Trabuco De fato, o Trabuco Na verdade, peraí Aqui Pegas os reais, velho Aí você me pergunta a diferença dos Pegas os reais Para o Pegas normal, esses status aqui E ele também tem essa Parada de vigor perfeito E eles são imunos à psicologia Então medo e pavor não funcionam neles Traduzindo, são maravilhosos Temos também aqui os Hipoglifos Reais Que é uma unidade que é o Catiço no campo de batalha Um Doom Stack da Bretonha É esse bicho aqui, basicamente Aí falta só mais um turno pra gente pegar os Cavaleiros do Os Guardiões do Grau pra substituir esses dois Aqui, aí fica o sucesso Já é sábado, podemos assistir outro filme trash Já tá com saudade, velho? Dois Gigantes Quatro Grandão Quatro Arquinegro Dois Javaleirantes Vamo lá, velho Vamo lá, velho Vamo lá, velho Então a gente coloca o Catapulta aqui Pra acertar eles Tá, aí Arqueiros A gente faz aqui os da Praga Ficarem no canto Pra acertar os Javaleiros Os Nossos Antigrantes aqui Pra proteger os Arqueiros na frente Dos Gigantes que estão lá, né Se bem que tem esse Antigrande também, né Mais sinistro Ficarem no canto Ficarem no canto Ficarem no canto Tá, aí vocês Junta aqui Junta aqui Tem que esperar eles dar um vacilo aí Você pode ficar aqui pra acertar os Javaleiros Grupo 3, vocês Nosso Paladino Tá com montaria voadora também, né Donzela Fica aqui no meio Pra dar aquele apoio Galera do Machado Que falta Vocês conseguem brigar com os Orques Negros Com apoio de magia então Vocês até matam eles talvez Exatamente, Leon Fiquem longe das drogas A única droga é o Warhammer Só essa que você pode usar É você, Meg Consertar nenhum filme não fazendo ele Vem pra cá, Edinaldo Tem a galera com tendências malignas aqui Se aproximando Para a guerra Hale, rapidamente Oi Minha força é sua Caraca, que pesado Pega aqui essa galera Vamos pegar esses malditos Javaleiros Você pode me ajudar aqui Acho que dá tempo de a gente bater nos Javaleiros Antes dos gigantes chegarem X1, lixo Atira nos caras aqui O gigante se aproximando Tá, aqui já era Vamos pegar um gigante Deixa eu mostrar o Gorbad pra vocês Pra caso alguém não conheça O Gorbad Ele faz parte dos mods Do Party Legendary Lords E é esse cidadãozinho bonito aqui Simpático Bonitinho Sai daí Já matou o cara Onde daqui Tenha посмотрим Cuidado Pega Cone 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 Devons! A velocidade! Persona Bowman! Cala! Para minha lixa! Sim! Você está em sua opinião? Persona Bowman! Explorado! Eu sou seu homem! A velocidade! A velocidade! Como você disse! Nights! Emissamente! Nights! Horseman! Meu lard! Faz isso, meu lard! Para a senhora! Senhor da Potonia! A força da senhora! A raio de uranão! Vixe! 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 Está arrebentando meu Paladino! Saia daí, Paladino! Vixe! 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 Minha paladina é sua! Por uma vez! Para a senhora! 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 É joie! A senhora! Eu ouro! Não! É! A senhora! Pule a designa! A perdida! Lutre! Boa noite! Daniel Paladino na minha frente! O Gorbagem está inabalável? Olha só que ousadia e alegria! Nós servimos o rei! Lembrem-se de seu vaso! Nós estamos prontos! Vamos pegar as pantalhinhas mais late game deles, né? Que vai atrapalhar muito mais! Nós servimos o rei! X1 lixo! Fica no chão, cara! Outra coisa que eles arrumaram no jogo base, na nova DLC, que eu fiquei sabendo já... Senhores de unidades no geral, na batalha... Normalmente quando você tem um monstro muito grande, você vê ele sendo quicado de um lado para o outro, né? Tipo, lutando, por exemplo, o Gringor lutando com o Colec. Você vê ele sendo chutado de um lado para o outro igual uma bolinha de gude. E aí agora todos os senhores têm uma massa maior dificultando ele ser derrubado. Então você vai ver, por exemplo, o Ungrin brigando com um Saurio pavoroso e raramente ele vai cair. Ele vai ficar brigando, tomando dano, mas ele não vai ficar caindo. Eu meio que gosto e desgosto disso, porque assim, eu entendo alguns senhores conseguirem segurar tipo o Gringor, porque ele é sinistro. Mas assim, o Ungrin também é arrematador, mas os senhores genéricos conseguir segurar um monstro gigante eu acho meio bosta, velho. A luta sincronizada é só um sonho, velho. Queria muito que fosse verdade. A luta sincronizada é só um sonho. Uma das animações sincronizadas que tinham no jogo normal, velho. Mas acho que eles tiraram tudo para esconder. Eu nunca mais vi nenhuma animação sincronizada, velho. De monstros. Eu não sei quem sou, sim. Estou saindo! Eu acho que aqui temos um erro de tradução, não? Uma formação cavalheiresca Você sabia que cavalheiresca sem H, né? Está formando mordomo ou está formando cavaleiro? Mas tudo bem Eu imaginei que esse cara ia morrer O cristal do Tegapaceiro O cristal da mais pura noite Reza a lenda que recebe a prisão de parte da essência do próprio Tegapaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora Você pode colocar aqui Cumpriu o voto, né? Ahn... Derrota o Sr. Lendário do Zé de Homensfera Peres Verdes ou Elfos Negros Esse aqui Está muito difícil de vir o Sr. Lendário Mas está mais fácil que fazer cerco no deserto Neste momento Vem pra cá Melhor esse aqui pra aumentar o movimento que a gente ganha O protector do realm Minha força e sabedoria são vós Aqui... 2.500 pra colonizar Caro Honorable before glory Valiant Lord Valiant Lord Logo esse aqui pra aumentar o recurso de feras Que é doido da manutenção da cavalaria depois Dwarfem com certeza está vindo pra cá Em Quatar Mas o exército dele está menor e está bem machucado Pelo brigar com essa guarnição Ele não vai querer atacar Ordem Pública Imaculada Com certeza E agora é reforçar essa região aqui Né, velho Tem gente aqui em Marak? Tem A Zetka tem Não Gorfenga lendária Ah sim, é lendária de mod né Não sei se conta, espero que sim Minha reputação me precede Ih, rapaz Na verdade passou o turno aqui já né Ah, falta um turno Agora é suave Já vou tirar esses dois aqui também Paias Minha força e sabedoria são vós Hum Tá, passemos o turno Rito Tsotek Pra causar desgraça em Kips No território deles O Kroger está desesperado né O Kroger está desesperado né É, só saqueando É, só saqueando foda-se Ele acha que eu não vou atrás dele, safado Ok, a gente alcança ele hein Ah, mas aqui está em Marte Hum, ele poderia vir aqui na real Devastar o povoado dele né Vou ganhar cavaleirismo fazendo isso mesmo Então, não tem problema ainda Ué Alcance de movimento, 51% Acampar, 50% requisitado Não deixa eu acampar Understandable, tenha um bom dia Guardião Bênis da senhora do apontado Pode pegar a boca abençoado Seu exército Aqui agora, a última unidade que faltar Para fechar essa belezinha Guardiões do Grau Aí, agora esse exército está Ó Nos trinques velho 100% elite aqui velho Tirando os peregrinos né Mas como eles estão com bastante bônus Compensa ficar com eles Ah, e aí pra finalizar aqui Eu posso colocar mais coisas no seu exército O que por exemplo Hum, precisa de cavaleiro terrestre De fato Coloca Coloca O cavaleiro do Grau mesmo velho Eles são antigrandes Mas eles tem dano mágico Vai compensar mais Coloca 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 Que realmente é bom esse bônus no final. Os horrores da Floresta de Arden. Muitas histórias são contadas para quando o sol é engolido pela escuridão... Black is darkness, não é, Bretonnia... Ah, Benitez, Arthur of Wenderson, is followed by Black is darkness, não é, Bretonnia was enshrouded, Benita, não é? Muitas histórias são contadas de quando o sol era engolido por uma completa escuridão e toda Bretonnia era assolada através de um Glum, é um pesar sobrenatural. Glum é pesar. Resciência Global, mais 10% para Batalha na Floresta. Liderança, mais 10% durante Batalha na Floresta. Ataque Corpo Corpo, mais 5% durante Batalha na Floresta. Chances de se defender de emboscada, mais 20%. Nice. Está aqui na Floresta, mas tudo bem. Decreto aqui, pode colocar a ordem pública. A gente vai ajudar mais. Falta só 550 de cavaleirismo aí pra gente, hein? Vamos dar, ali. Aqui dois turnos a gente volta a mexer o Sr. João. Deixa eu ver se os elfos aqui vão querer fazer paz agora. Aqui eu tô com tecnologia pra melhorar a relação aí, né, velho? Mas esse cara não tá afim, velho. Esse cara me odeia por nada, velho. Como assim, bicho? Como assim você é uma facção do bem e está forte? Eu me recuso a aprovar essa situação. Dizem, manda o cara pra solar o Tyrion. Você tá doido, velho? Se eu mandar um exército no Vortus, vai ser atacado por 7, velho. Eu sei porque eu tô atacando o Vortus na minha campanha do Grom, velho. Que eu tô jogando em off pra platinar. E eu tô sendo atacado por muita gente, velho. Pô, aqui ferrou. Não tem exército pra brigar com tudo isso. Aí ferrou gostoso, mano. Vamos tentar aí, Sr. Hagen de Gizorelx. Vamos ver o que a gente faz. Possivelmente essa batalha trará o F para Sr. Hagen de Gizorelx. Mas vamos ver o que a gente quer que fazer aí, né? Ah, eu confundi essa cidade. Não é o que eu tava pensando. Que porra é essa aqui, velho? O que é isso? É uma moeba? Bom, a gente pode segurar aqui. Mas os reforços devem vir daqui. Como é que eu vou cercar com a cavalaria, velho? Tem um centro da cidade aqui, né? Tem entrada aqui, aqui e aqui. Melhor segurar essas duas entradas aqui da frente. Embora tenha mega espaço entre elas. 3, 4! É, meus amiguinhos, a situação será tensa e dramática aqui neste momento. Seria top se aparecessem com o Cavalouro Verde para ajudar a gente. Vem que você vai ficar aqui. Vem que você vai ficar aqui. Vem que eu vou davar. Vem que você vai ir? É, seu que vai ficar aqui. Vem que você vai pagar. Vem que você vai pagar, velho. Vá, criaturas derrotadas! Vamos tentar segurar eles de um lado só E é isso ai, bicho! Cavaleiro Verde não quis nos dar a honra Espera mais um pouquinho aqui atrás, não vai pra cima agora não, vai ser suicídio Bom, o Hagen aqui, ele aguenta pegar esses bichos voadores, o cara é estiloso, o pegas dele é mais estilosão Bom, o velho O que é isso? Não está nem aparecendo a bala aqui, mas eu vejo eles vindo de longe. Complicou amiguinhos, como eu vou usar essa cavalaria aqui? Acho que vai dar F a esse exército. Achei que queria ter dois exércitos na minha cara já prontos para atacar. É o perco mesmo acho. Por enquanto eles estão segurando tranquilo aqui. Essa parte. Achei! Lanços estão abaixo! Os Knights da Aérea! Estão esperando a honra! Lançar eles abaixo! Lançar eles abaixo! Lançar eles abaixo! Acredito para o rei! Lançar eles abaixo! Lançar eles abaixo de longe. Lançar eles abaixo de longe de longe! Corg, Gwentonia! Vá para o ombro! Corg, Gwentonia! Imediatamente! Corte-os! Smurta-os! Vá para o ombro! Vá para a lã! Vá para os municípios! Ordem, meu Deus! Temos uma ideia que não achei que a máquina ia recrutar, velho. As cobrinhas da Luz. Tem quase não dá para ver, velho. São minúsculas. As cobrinhas pequenas aqui, ó. Enxames da Floresta. Enxames da Floresta. É, Swarm é Enxame. O Grupo de Cobras acho que não chama de Enxame. Enfim! Vá para a batalha! 2 vitória! Vem ajudar aqui desse lado, Hagen, que tem muito bicho grande aqui, velho. Percebe-se, Volmer! Vem para o inimigo! Minha defesa é sua! Vou perder na cavalaria, todos eles entrarem em fura junto. Fica aí, paradão, igual uma besta. Vem para o inimigo! Vem para o inimigo! Batalha pronta! Knights Abderral! Em uma vez! Knights! Vem para o inimigo! Entendido! Fulte! Nós servimos a senhora! Deve o inimigo! Volta aí, velho. Tá, você vem para cá, vai lá salvar os nossos arqueiros. Eles precisam de uma força. Deu para passar aí, cavalaria? Vai passando, ok. Faz a formação de lança. A situação está bem dramática ali na linha de frente. Knights do Helm! Movendo uma base! Escute-los! Movendo uma base! Volta ao inimigo! Mato! Matou dinossauro! Vem para esse aqui agora. Maí ! Vem para cá vocês! Vem de frente! Lá é isso que vem para cá vocês! Lá é isso que vem para cá! Vixe, tem um cara que segura aqui. Vixe, F total. Tem muito dinossauro ainda, velho. Nossa, velho. O que você tem? Um dinossauro! Mano de Bretonnia! Mano de Bretonnia! Faltadores! Tem dinossauro ainda, velho. Achei que tinha matado uma boa quantidade. Mas ainda tem muito dinossauro. Pegue-se, filhos de Bretonnia! Vixe! Não cheguei nem perto de uma ganha desse exército. E olha que eu matei muita gente. Pegue o leão! Não cheguei nem perto de um dinossauro. Vixe. Eu, Tisdun, Vilauevo. Vilauevo. Noite do Reito. Movendo a base! 2 vitórias! É só que tem 3, tem mais 2 na linha de frente, mais um aqui, tá caralho, galera, não existe nada bicho, ta cheio de dinossauro ainda mano, não para de chegar dinossauro, você tentou Hagen, você tentou, parabéns. Mas realmente, os caras não estavam preparados. Senhor de Bretonnia! Nós lutamos por Bretonnia! Lá eles! Presidente Bowman! Espirito! Lá eles! Lá eles! Lá eles! Espirito! Lá eles! Lá eles! Presidente Bowman! Cutuco! Cutuco! É só dar um cutuco! Aí garoto! Foi suficiente! Tá bom Hagen, pode fugir. Foge que você voa e eles não tem voador para te pegar, então você consegue escapar. Vamos fingir que ele escapa. Matamos mais na metade velho. Ah, beleza! Mas pretende! Tchau! Tchau!